Evangelho do dia, 26 de junho, Mateus 7, 1 a 5 Não julgueis e não sereis julgados, pois com o mesmo julgamento com que julgardes os outros, sereis julgados, e a mesma medida que usardes para os outros, servirá para vós. Diz, porque observas o cisco no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou, como podes dizer ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Iluminai, Pai Faz, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Salvação